Cutuca! Cutuca aí! Vamos! Que esperado, não é? Vim, dona, vamos embora! Bate nas pernas! Vamos! Nona! Cutuca ele! Vamos! Meu Deus já tá ferrado no sonho, não é? Não acorda! Santa Maria Chiquinha! Vem, dona, vem, vamos pra casa! Vem, irmã! Vamos pra casa, cara! Vamos! Nona! Bate os pés! Vem, 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 vem! No mercado nós compramos! Que que é isso? Tentava...